CAPÍTULO 610, TIN QUIEN TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES Uma atmosfera em volta do chão estava completamente silenciosa. Até mesmo o próprio ar apresenta sinais de solidificação. Um rico cheiro de sangue estava se espalhando pela coagulação. Os três demônios Song foram completamente derrotados. Enquanto olhavam para três figuras de aparência miserável na arena, todos sabiam que essa batalha destrutiva havia terminado. Lin Do deu um passo à frente na multidão completamente silenciosa. Quando ele alcançou o corpo de Song Zhen, ele se abaixou e abriu sua mão. Imediatamente, um selo nirvana de cor púrpura dourada apareceu. Um grande número de pessoas ao redor babaram quando viram aquele selo nirvana ouro púrpura. Enquanto você pode obter isso, ganhar como qualificações para avançar para o ranking nirvana dourado. Claro, apesar do desejo deles, ninguém se atreveu a fazer nada. Mesmo aqueles poderosos demônios do clã Song foram derrotados pelo grupo de Lin Do. Portanto, qual especialista comum ousaria desafiá-los? Lin Do, você realmente se atreve a ofender o meu império do céu demoníaco? Você está cortejando a morte. Eu posso não ser capaz de fazer nada com você nesta dimensão antiga, mas uma vez que deixarmos este lugar, a força do meu império do céu demoníaco é suficiente para esmagá-lo em uma polpa de carne. Song Zhen era realmente resistente. Mesmo que ele tenha sido completamente golpeado por Lin Do para um estado tão miserável, ele ainda era capaz de viver. Seus olhos incomparavelmente fracos e ferozes olhavam para Lin Do enquanto ele ofegava. A expressão de Lin Do era indiferente. Ele ignorou Song Zhen e pegou diretamente a mão deste. Depois disso, ele levou seu selo nirvana. A luz aumentou quando ele absorveu sem cerimônia todo o seu selo nirvana ouro-púrpura. Soush Depois que Lin Do absorveu o selo nirvana de Song Zhen, seu selo nirvana, que originalmente tinha algum traço de brilho de ouro-púrpura, imediatamente liberou um intenso brilho púrpura. A luz tornou-se cada vez mais densa antes de finalmente se transformar completamente em uma cor púrpura-dourada. Neste momento, Lin Do entrou oficialmente no ranking nirvana-dourado. Lin Do Apenas espere. Depois que deixarmos esse antigo domínio, vou me certificar de que você morra miseravelmente. Song Chi ficou extremamente furioso quando viu isso. Seu rosto, que já estava coberto de sangue fresco, parecia ainda mais terrivelmente distorcido. No entanto, ele não tinha forças para lutar com Lin Do atualmente. Assim, ele só podia rugir de raiva, enquanto seus olhos estavam cheios de crueldade. Lin Do estreitou os olhos ligeiramente enquanto olhava para os gritos de Song Zhen. O grito deste último parou imediatamente. Song Zhen sentiu uma verdadeira intenção de matar dos olhos de Lin Do. Desde que você repetidamente me lembrou de me livrar da raiz dos meus problemas, parece que você pode ficar um pouco desapontado se eu não agir como você diz. Lin Do sorriu. No entanto, seu sorriso revelou uma aura arrepiante. Sou Xuxi. Lin Do não deu tempo a Song Zhen para reagir depois de proferir essas palavras. Ele apertou sua mão antes que sua lança de osso do crocodilo celestial aparecesse rapidamente. Transformou-se diretamente em um brilho frio que implacavelmente perfurou em direção à garganta de Song Zhen. O brilho arrepiante foi ampliado nos olhos de Song Zhen. Uma expressão chocada também apareceu nos olhos de todos. Claramente, eles não esperavam que Lin Do desconsiderasse o fato de que ele veio de um superimpério e realmente o atacou diretamente. Independentemente de quão chocado ele estava atualmente, ele não possuía nenhuma habilidade de retaliar contra Lin Do. Assim, tudo o que ele podia fazer era olhar para o brilho frio, que chegara instantaneamente, com uma expressão aterrorizada. Clé. No entanto, os olhos de Lin Do encolheram de repente, justamente quando a ponta da lança que continha um brilho dourado penetrava em direção a Song Zhen. Uma luz repentinamente rasgou o espaço antes de colidir contra a ponta da lança com a velocidade de um raio. Ondas após ondas de força extremamente poderosa irromperam. Ele realmente balançou a lança de osso de Lin Do até que ela se movesse. Xi. A ponta da lança atravessou o rosto de Song Zhen, deixando para trás uma cicatriz profunda e sangrenta. Depois disso, ele violentamente rasgou um barranco de cem pés de altura no chão. Lin Do ficou sem expressão enquanto olhava para Song Zhen, que estava gritando enquanto cobria o rosto com as mãos. Depois disso, ele levantou a cabeça. Seu tom era indiferente, isso é um rancor entre nós e o império do céu demoníaco. Posso saber qual amigo deseja intervir. Suj Suj. A atenção de todos de repente mudou, antes que eles finalmente pararem em uma gigantesca árvore não muito distante. Três figuras apareceram naquele ponto. A pessoa na frente parecia um homem jovem. Ele estava vestindo roupas brancas e parecia haver uma imagem de um sol nascente em suas roupas. Aquele homem era alto e ele parecia bem bonito. Ele ficou com as mãos atrás das costas e havia uma aura única fluindo dele. Dois homens com expressões preguiçosas também estavam por trás desse homem vestido de branco. Suas roupas também tinham uma grande imagem do sol nascente. Era provável que eles viessem do mesmo império. Esse é Chin Ken do Império Tianyuan. Os arredores irromperam em numerosas exclamações que continham um grande choque quando os três apareceram. Lin Dó podia ouvir um respeito extremamente denso de dentro de suas vozes. Império Tianyuan. Lin Dó congelou seus olhos. Sua expressão se tornou muito mais solene. O Império Tianyuan ficou em primeiro lugar entre os dez superimpérios. Até mesmo Chin Ken foi atraído por ele. O grupo de Lenin, que estava situado em outra grande rocha, franziu o senho ao ver isso. Seus olhos, no entanto, continham um medo rico. Esse amigo, o grupo de Song Jen já havia sido derrotado. Eu acho que é melhor que alguém não exagere em nada que faça. O que você acha? Chin Ken olhou para Lin Dó e falou com um leve sorriso. Chin Ken tinha uma aura extraordinária e havia um espírito convincente contido em suas palavras. Parecia que ele era alguém que todos regularmente olhavam com admiração. Embora ele tenha formulado suas palavras como uma pergunta, Lin Dó não ouviu um tom ligeiramente conciliatório em suas palavras. Em vez disso, soava mais como um comando. Os olhos de Lin Dó brilharam. Quando ele agarrou a palma da mão, ele imediatamente retirou sua lança de osso. Embora ele estivesse insatisfeito com o tom de Chin Ken, não havia necessidade de ele entrar em conflito com ele. O império Tian Yuan era o mais forte dos dez superimpérios e sua força definitivamente seria aterrorizante. Leve seus celos Nirvana. Lin Dó virou a cabeça em direção ao pequeno Martin e falou fracamente. O pequeno Martin olhou preguiçosamente para o grupo de Chin Ken ao ouvir isso. Depois disso, ele parou de falar. Ele se virou e pegou o selo Nirvana de Song Ki. Todos vocês, vocês também não poderiam fazer isso por conta do império Tian Yuan e de mim. Haha, afinal, não é fácil para eles obterem seus celos Nirvana dourado de cor púrpura dourada. No entanto, assim que o pequeno Martin se moveu, os olhos de Chin Ken brilharam. Ele meditou por um momento antes de falar. Todos ao redor ficaram quietos depois que ele falou. Era extremamente comum ter seu selo Nirvana tomado depois de ser derrotado e ninguém pensaria que isso era exagero. Isso porque o selo Nirvana era a recompensa para o vencedor. Embora todos entendissem essa regra em seus corações, ninguém ousou se opor quando viu que aquele que havia falado era o líder do império mais poderoso deste antigo campo de batalha, o império Tian Yuan. O grupo de Liu Bai tinha uma expressão um tanto feia. Eles hesitaram por um momento antes de se virarem para olhar para Lin Do, claramente aguardando sua decisão. A expressão de Lin Do não mudou muito, apesar da atenção. Na verdade, seus olhos não tinham um único resquício de raiva. Ele virou a cabeça, olhou para os três gigantes e perguntou com uma voz calma, Se nós estivéssemos derrotados hoje, você acha que o grupo de Song Jen iria mostrar misericórdia e não arrebatar os nossos celos Nirvana? Não só eles roubariam seus celos Nirvana. Mas provavelmente, você seria morto também. Este foi provavelmente o pensamento comum nas mentes de um grande número de pessoas ao redor. Tian Tian olhou para Lin Do de cima, com as mãos atrás das costas. Com um leve sorriso, ele disse, embora o grupo de Song Jen atui de forma arrogante, eles provavelmente não são pessoas irracionais. Bobagem. Algumas pessoas abriram suas bocas. Suas palavras só podiam enganar uma criança. Lin Do sorriu e balançou a cabeça. Ele sentiu claramente que as palavras da outra parte eram extremamente cômicas. Portanto, ele não planejava se incomodar com elas. Ele olhou para o grupo de Liu Bai e acenou com a mão. Faça isso, pegue sua recompensa. De pé na grande árvore, Tian Tian sorriu antes de sacudir a cabeça com um suspiro suave. Soush. Uma figura humana por trás de Tian Tian riu de uma maneira estranha, enquanto o último balançava a cabeça. Aquela figura corresponde a um sol sujo e apareceu na frente de Lin Do em um flash. Um brilho frio surgiu na ponta do dedo do último. Teve uma força densamente fria permeando-a enquanto pressionava fortemente a testa de Lin Do. A expressão de Lin Do ficou um pouco fria quando viu esse colega atacar como queria. No entanto, antes de ele poder atuar, o pequeno Martin apareceu na frente dele. Ele também pressiona o dedo para frente sem dizer uma palavra. Estrondo. Aqueles dois dedos que continham uma força chocante colidirão no ar. Ondas após fortes ondas de tempestade se separam. Depois disso, pressione diretamente o chão, formando mais uma vez as grandes linhas de flores. Ondas de força se espalharam. Essa figura foi disparada para trás. Os dedos dos pés pressionados ou antes de aterrissar na árvore gigante. Sua expressão zombeteira original estava se tornando muito mais grave. O corpo do pequeno Martin não se mexeu. Seu rosto bonito continua um pouco enquanto olha para uma pessoa que ataca mais cedo. Depois disso, ele virou para Tin Kien, abriu uma boca e falou de uma maneira diferente, eu vou acompanhar você se quiser lutar. Eu não sinto que você seja um merecedor de qualquer respeito. Vá e pegue os Celos Nirvana. O pequeno Martin virou a cabeça e gritou friamente para o grupo de Liu Bai. O grupo de Liu Bai ficou surpreso quando viu ações do pequeno Martin. Foi a primeira vez que Sukui, Moling e os demais viram o pequeno Martin, que costuma ser preguiçoso, agir de maneira tão forte e arrogante. Ele não deu cara ao Império Tianyuan. No entanto, depois de hesitar por um momento, eles cerram os dentes antes de absorverem completamente os Celos Nirvana de Shui e o resto. Enquanto eles estavam absorvendo os Celos Nirvana, Tin Kien na grande árvore também ficou franzida como sobrancelhas ligeiramente. Suas mãos, colocadas atrás das costas, foram suavemente baixadas. Um grande número de pessoas presentes sentiu seus corações abertos quando viu sua ação. Havia rumores de que uma era Tin Kien ou o indivíduo mais forte do campo de batalha antigo. Será que ele iria atacar agora? Um grande número de pessoas presentes sentiu seus corações abertos quando viu sua ação.